O conselho que o meu avô me deu um dia enquanto degustava sua xícara de café com bruxo de milho Homem tem que ser cisultor Antes da grande atração da noite tive que suportar as mesmas coisas que parecem vir no começo do mundo trapezistas, malabaristas a mulher acerrada ao meio a mulher barbada, lincolidor de fogo e espada etc, etc O que é que ela disse?